Fala galera aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem assistir o filme de Kimetsu no Yaiba pelo seu computador É isso mesmo, vai ser um vídeo rápido, objetivo para todos aqueles fãs de Kimetsu no Yaiba Beleza? Galera, eu vou mandar agora um salve para as pessoas comentarem aí no vídeo anterior Beleza? Algumas delas no caso que teve bastante aí galera Então vamos lá, primeiro aí uma fã qualquer 002 Para o Juan, também comentou aí o Edu Gamer e também aí o último Meliodas Senpai Um salve aí para todos vocês e muito obrigado por ter comentado no vídeo anterior Se vocês querem aí que eu comente, que eu mando um salve para vocês no próximo vídeo É só nesse vídeo vocês aí deixar seu nome e pedir o salve no próximo vídeo E galera, lembrando que essa semana eu vou postar bastante aí vídeos em relação ao filme de Kimetsu no Yaiba Porque quarta-feira aí vai lançar no México, aí nos cinemas do México E na quinta-feira vai lançar aí nos cinemas dos Estados Unidos Então aí todos fiquem atentos E agora pessoal, aí uns 10 minutos atrás eu recebi notícias importantes sobre o filme de Kimetsu no Yaiba A data aí concreta, a data aí digamos com o martelo batido Aí o filme de estreia no Brasil, aqui nos cinemas brasileiros Então fiquem atentos, ative o sininho, deixe o like, compartilhe com todos os seus amigos E também comenta aí galera, beleza? A meta de likes galera é de 100 likes Eu conto com a ajuda de todos vocês Então vamos lá galera É um vídeo rápido, objetivo, como eu disse a vocês Eu vou estar aí mostrando para vocês Como assistir o filme de Kimetsu no Yaiba Pelo seu computador Que muitos inscritos pediram isso aí Em vídeos anteriores E eu fiquei de trazer, eu já trouxe aí em relação Como você assistir aí o filme de Kimetsu no Yaiba Pelo seu celular Eu dei várias dicas No caso, eu só vou dar uma dica aqui Porque foi a única que eu achei E a melhorzinha assim, entre aspas As imagens, os áudios, enfim Então vamos lá Galera, eu vou deixar aí o primeiro link da descrição Esse site, ele já vai direto aí para o filme Qual site seria, Buck? É animeonline.site Animeonline.site É um site que já tem aí uma performance Uma interface toda verde Eu vou deixar aí o primeiro link da descrição Mas lembrando, eu vou deixar por 3 horas Então eu peço você Que é um inscrito do canal Copiar esse link E deixar aí no comentário Que eu vou fixar O seu comentário Para os outros inscritos aí Recorrentes Irem e assistir o filme Pelo seu computador E outra coisa galera Que eu quero pedir Que você que já assistiu o filme de Kimetsu no Yaiba Pelo seu computador Mas em outro site Eu peço que você deixe o nome aí nos comentários Para estar ajudando aí a gente A assistir também Nesse site Porque muitas das vezes Pode ser aí uma qualidade melhor Uma imagem melhor Um áudio melhor Então eu conto com a ajuda aí galera De todos vocês Beleza? Então a dica do Buck aí Foi essa Espero que vocês todos tenham gostado Eu também peço galera Que vocês deixem no comentário Que tipo de vídeo vocês querem Que eu traga para o canal Tipo é Histórias alternativas de Kimetsu no Yaiba Histórias do personagem Histórias futuras O que pode acontecer depois do anime Depois do mangá Depois da segunda temporada Enfim Eu quero que vocês comentem aí Não só também aí De Kimetsu no Yaiba Fala Buck Comenta de Dragon Ball Buck Comenta de Naruto Buck Comenta de Boruto De One Piece Deixa aí nos comentários Quais vídeos que vocês querem Que eu traga para o canal Que isso é muito importante Beleza? E quando eu bater 10 mil inscritos Eu vou divulgar aí a todos vocês Que tem um canal no Youtube Assim como eu Independente dos inscritos E do seu conteúdo Mas para isso Eu conto com a ajuda De todos vocês Para batermos aí 10k Beleza galera? Então é isso O vídeo de hoje Foi esse E também galera É perdão Não se esqueçam O segundo link Da descrição aí No caso É o grupo do Whatsapp Do canal do Buck Falta só 7 pessoas Para lotar esse grupo Para eu estar fazendo aí Um grupo De número 2 Se você não conseguiu Entrar aí No grupo No caso Nos próximos vídeos Eu vou estar colocando O link do grupo De número 2 E o primeiro link Na descrição É o grupo do Discord Do canal do Buck Beleza? Então galera Agora sim Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau tchau